Coletando material sobre a contracultura brasileira para a pesquisa que você me sugeriu, pude observar um fenômeno que quanto mais procuro compreender, mais estranho ele me parece. O que atualmente se tornou para mim um problema digno de ser investigado não é mais a ascensão da contracultura, mas a descontinuidade cultural existente na discussão pública entre os anos 50 e o final dos anos 60 em diante. Não que a geração José Olímpio tenha desaparecido, mas a impressão é que eles tornaram-se obsoletos e de pouca importância para a inteligência nacional. Pois é exatamente isso. Num esquema apresentado em uma das suas aulas, a universidade aparecia como instituição divulgadora e não criadora da cultura superior. Levando esse esquema em consideração, minha aposta atual é a seguinte. Concomitante ao eclipse da alta cultura ocorre a ascensão da intelectualidade universitária, ocupando o lugar de intelectuais, escritores e críticos que apenas acidentalmente eram professores universitários. Não é batata! Por assim você pensar, eu ia pegar um ramo específico, que é a crítica literária. A crítica literária até os anos 60 tinha grandes nomes, alguns dos maiores críticos do mundo. Eu não hesito em colocar um Augusto Maia ou um Otto Maia Carpó como algum dos grandes do mundo. Daí o pessoal falou, agora nós vamos adotar aqui o sistema americano neocriticismo, que é ensinado nas universidades. Então aquilo se tornou... A crítica literária vai deixar de ser amadorista, que vai ser uma atividade científica desenvolvida na universidade. Mas, rapaz, aquilo destruiu, baixou o nível ao ponto da estupidez. Por quê? Porque você trocou a substantividade do conhecimento que a pessoa mostrava antes pela exibição dos títulos das credenciais universitárias correspondentes. No Brasil sempre houve essa tendência, quer dizer, um desprezo pelo conhecimento, mas um respeito devoto pelos símbolos convencionais, pelas credenciais. Não importa o que o sujeito sabe, não importa se você sabia se ele é bacharel. Olha, na obra do Lima Barreto, ele está documentado abundantemente. Aquele negócio do Policarpo Quareado, que as vizinhas viam a biblioteca dele pela janela e falavam para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Isso aí não está impregnado no Brasil. Nós estávamos nos livrando disto nos anos 40, 50, 60. Daí com a ascensão das universidades, que universidade que produziu um único crítico capaz de se ombriar com Otto Maria Carpó, com Adolfo Casal e Monteiro, com Augusto Maria, nenhuma nunca. Do mesmo modo que a obrigatoriedade do diploma de jornalismo acabou com o jornalismo brasileiro. Se você pegar como escreve um sujeito recém saído da universidade, hoje, ninguém seria admitido num jornal nos anos 50, 60, escrevendo com mais pessoas. Não teria emprego para esses caras. Mas hoje, ele chega lá, ele não precisa mais mostrar conhecimento, ele mostra o diplominha. E foi isso que aconteceu. De uma década para outra, a universidade passa a ser o juiz da cultura, decidindo o que deve ser considerado ou não culturalmente relevante. Pois é, exatamente o que aconteceu. E qual é a credencial que a universidade apresenta? A sua alta produção? Não. É a autorização que ela tem do governo para ensinar aquilo. Ela não precisa produzir nada. Por exemplo, a produção filosófica da Universidade de São Paulo é nula. Zero, 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 zero. E, no entanto, ela tem autoridade para falar. Porque ela representa institucionalmente a filosofia no Brasil. Então, aí acabou. A partir da hora que este pessoal começa a ocupar o lugar dos intelectuais sérios, acabou tudo. Agora, o curioso é o seguinte. É que nos anos 60, onde a contracultura era contra o establishment universitário, e o establishment escolar, de modo geral, até se dê outro livro, o Ivan Illich, o escritor importantíssimo da esquerda mundial nos anos 50, 60, 70, escreveu um livro que é a desescolarização da sociedade. E também, havia também nos meios de esquerda, um grande livro, The Credential Society, Randall Collins. O pessoal da esquerda lia isso e ficava maravilhado, porque era tudo contra o establishment. Mas não, nós queremos cultura de verdade. Nós não queremos esta coisa de papelzinho, diplominha e atestado governamental. Nós queríamos uma coisa substantiva. Na época, eles queriam. Depois não quiseram mais. Porque, na geração seguinte, já eram eles o establishment. Então, mudaram de ideia. Hoje, no Brasil, eles querem pôr na cadeia quem faça homeschooling. Quando a contracultura dos anos 60, o homeschooling era um ponto de honra. Mas é sempre assim. Porque o importante para eles não eram as questões culturais substantivas que estavam sendo discutidas, era a ascensão ao poder. Então, eles usavam tudo. Qualquer defeito que tivesse a sociedade, eles podiam analisar, mas não no sentido de querer resolver o problema. Era apenas pretexto para dizer, está vendo como eles são ruins e nós somos bons? É só propaganda, em suma. Do mesmo modo, medicina alternativa. Foi o pessoal da contracultura que espalhou a medicina alternativa no Ocidente, nos anos 60. Agora, eles são os ministros da saúde que querem pôr na cadeia os caras que praticam medicina alternativa. Então, quer dizer, a universidade é a grande culpada do que aconteceu no Brasil. Porque ela é um instrumento que impõe vigaristas em toda parte. Ela dá autoridade aos vigaristas. A autoridade é dada pelo governo. Quer dizer, no instante onde o governo se torna, vamos dizer, a autoridade intelectual, acabou, minha gente. Porque a essência da autoridade intelectual, a essência dela, é não estar vinculada a outra autoridade. Se você estudar, qual foi o primeiro intelectual do Ocidente, o primeiro formador de opinião independente do Ocidente, foi Dante Alighieri. Dante Alighieri foi o primeiro sujeito que falou... Tem uma página imortal do Eric Fregler sobre isso, a respeito do Dante. O Dante Alighieri foi o primeiro sujeito no Ocidente que falou, não em nome de uma instituição ou de uma tradição, mas em nome do que ele estava vendo. E falou com uma tremenda autoridade. Ele colocava até os papas no inferno. O papa fulano está lá embaixo. Quer dizer, como dizer, é muita cara de pau. É um sujeito sozinho, que ele julga até os papas. Eu digo sim, mas ele tinha razão naquelas coisas. Então, ele falava com a autoridade da razão, tal como ela se revelava na sua própria alma de homem desenvolvido, em sério, com espaldaios, por assim dizer. E qual é a diferença entre ele e o filósofo antigo? É que ele era um formador de opinião. Os filósofos não eram. Os filósofos falavam apenas pelo círculo dos estudantes. O Dante falava pelo povo em geral. Então, foi o primeiro intelectual do Ocidente. Daí para dentro, como bem observa o Jacques Barzon, observa isso aí, que quando um intelectual critica algo do establishment, ele está criticando entidades que são dirigidas por outros intelectuais. Quando eles falam, por exemplo, ah, nós somos aqui contra as corporações, eu digo, mas espera aí, mas quem diria essas corporações, quem faz os planos, são outros intelectuais. Então, a briga toda é de intelectual com intelectual. E você vai ver que sempre a parte mais errada é a que está representando o establishment. Tudo aquilo, vamos dizer que o pessoal da esquerda criticava o establishment nos anos 60, tudo aquilo era verdade. Só que eles só estavam criticando aquilo para eles poderem fazer pior depois, como sempre. Eu mencionei outro dia o caso da antipsiquiatria. Então, eles faziam críticas ao establishment psiquiátrico. Aquelas críticas eram justas. Elas só eram desproporcionais, porque tudo aquilo que eles apontavam no establishment psiquiátrico do Ocidente acontecia em dose mil vezes ampliada nos países comunistas. Então, assim, é como se você dissesse, olha, o sujeito aqui roubou um chiclete. E o outro lá estuprou 20 menininhas de 3 anos. Mas você só fala do cara que roubou o chiclete. Eu digo, claro, ele roubou o chiclete, é verdade. Então, a diferença de humanidade, do establishment psiquiátrico ocidental para o soviético era exatamente assim. A diferença de roubar um chiclete é que estuprar meninas de 3 anos. Mas a antipsiquiatria se concentrou na primeira coisa. Para quê? Para esconder a segunda. O que não quer dizer que o que eles estavam dizendo substantivamente do establishment fosse falso. Não, não era falso, era apenas desproporcional. Entendeu? Assim como o pessoal que fala da, sei lá, homossexuais discriminados. Bom, até acontece, mas não tem a proporção que eles estão falando. Homossexual discriminado tem em Cuba, meu filho. Você está entendendo? Não é na América, não é no Brasil. No Brasil tem menos ainda. Então, a partir do momento em que uma síntese de partido político e Estado se torna o juiz da cultura superior, o culto superior acabou. O que matou as universidades medievais? Exatamente isso. As universidades eram clubes formados pela própria iniciativa dos alunos. Queriam aprender, então chamavam os professores, não sei de onde eles estivessem. E aquilo era pago pela própria sociedade. Todo mundo contribuía, os ricos davam dinheiro e mantinham aquilo. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma hora que as universidades viraram, elas tinham uma presença na sociedade, eram gente pra caramba, e tinham poder, tinham uma influência. Daí as autoridades descobriram que aquilo podia servir a elas. Então começa a disputa entre o Estado e o Papa para ver quem vai mandar nas universidades. Aí é que bagunçou. Não prossegue aqui o Silvio. No final dos anos 70, a intelectualidade universitária consegue finalmente substituir a cultura superior por aquilo que na década anterior era apenas marginal. Exatamente tudo aquilo que era marginal, secundário, desprezível na geração anterior, se torna agora a verdadeira cultura superior. Levando a contracultura, música popular, tropicália, CPC, teatro de areia, teatro oficino, Pasquim, literatura do livro, lombo e proletário, para o centro das preocupações culturais brasileiras. É exatamente isso que eu disse. Quer dizer, aqueles procedimentos que eram antes apenas instrumentos de propaganda política e que eram tratados como tais, tem o seu lugar na sociedade, mas não é a cultura superior, eles invadiram o recinto da cultura superior, agora eles são a cultura superior. E a verdadeira cultura superior não tem mais lugar em parte alguma. Então isso, de certo modo, foi uma imbecilização programada. Claro que o objetivo não era propriamente imbecilizar, era apenas transformar o establishment cultural em instrumento para a tomada do poder. Só que isso implica necessariamente a imbecilização. O senhor não pode nem alegar que nós estávamos inocentes, nós não queríamos imbecilizar ninguém. Eu digo não. Você não queria imbecilizar expressamente, mas implicitamente era o que você estava fazendo. Se você quer a causa, você quer o efeito necessariamente. Então a esquerda brasileira é culpada disso aqui. Agora, entre as vítimas se conta o que? A própria direita, os próprios liberais, os próprios... Você vê, quando começou o Instituto Liberal Brasileiro, começou alto. Quem fundou foi o Donald Stewart, meu amigo, já falecido, que é a melhor tradução que eu li na língua portuguesa, a tradução que ele fez do Ação Humana do Ludwig von Mises. Eu conhecia bem o Donald, conversava com ele, era assim um homem de altíssima inteligência, embora não tivesse a menor pretensão de ser um intelectual. Ele era um engenheiro industrial, e é isso que ele fazia. Depois foi baixando, baixando, baixando. Hoje quem é o pensamento liberal? Rodrigo Constantino. O que é isso, minha gente? Pô, onde é que nós vamos acordar? E por onde vem o cara? Vem pela universidade.